Oi, oi, Butterflies! Eu comprei algumas coisas esse mês, algumas coisas aleatórias. Uma ou outra eu comprei já faz um tempinho. Mas eu queria mostrar pra vocês, pra vocês terem uma noção de valores aqui na Nova Zelândia, quanto mais ou menos algumas coisas custam por aqui. E me deixem nos comentários pra mim saber se alguma coisa é muito caro aqui, comparada ao Brasil ou comparada a outro lugar do mundo, pra mim também saber. Eu queria começar por essa pipoqueira. Quem me acompanha no Instagram já viu uma vez ou outra eu fazendo pipoca nela. E eu tinha comprado uma outra pipoqueira, só que ela dá muito trabalho. Ela tinha que botar óleo, sabe, ela virava assim as pipocas e não era tanta pipoca que ela fazia. Essa aqui, você pode fazer muita pipoca de uma vez só, você coloca uma quantia, eu sempre meço com esse negócio aqui. E aí depois que você fez a pipoca, você pode fazer mais uma porção e ela não vai óleo. Então a pipoca fica bem sequinha, fica muito boa e é muito fácil de fazer. E aí o Ari, na verdade, quando a gente vai olhar um filme no cinema, a gente leva a nossa pipoca feita nessa pipoqueira aqui. E ela custou 30 dólares, tá? Tava uma promoção aqui na JB Hi-Fi, que é uma loja de eletrônicos e eletrodomésticos aqui na Nova Zelândia. E ela tava por 30 dólares, então eu acho que valeu muito a pena. Ela é super boa, dura bastante. E a outra era mais fraquinha, assim, sabe, ela não tinha, não dava aquela impressão que ia durar bastante tempo. Então se você tá aqui, ou se você gosta de pipoca, fica aí uma opção pra comprar. Não sei quanto tá agora, eu lembro que semana passada, na outra semana eu fui lá, tava mais ou menos o mesmo valor. Mas eu não sei se o preço subiu. E essa pipoqueira é legal também que essa parte aqui, você pode derreter manteiga ou o que você gosta de pôr, assim, na pipoca. E daí você coloca aqui, coloca aqui em cima. E enquanto tiver fio na pipoca, vai derretendo o que você tiver colocado aqui, tá? Então também é legal por causa disso. E a marca é Snack Heroes. Não sei se essa marca vende no Brasil, talvez vende no Polishop, não sei. Uma coisa de decoração que eu comprei, que dá pra ver aqui no vídeo já, é essa planta. Esse vaso de planta. De plástico, porque, né, nem sempre a gente tá em casa e eu tenho medo de matar as plantas. E o ar, na verdade, a gente mata as plantas tudo. A gente tem algumas ervinhas agora que tão durando aqui. E essa planta aqui é gigante, ó. Quase não dá pra ver o meu rosto. E eu coloco ela do lado da TV, né, porque tá meio vazio aqui. E aí eu gostei dela, que ela fica mais ou menos da altura da TV, um pouquinho menor. Enfeita a estante. E eu paguei nela... 27 dólares, tá? Foi na Kmart. Que é uma loja de departamento bem grande que tem aqui no Nova Zelândia. E é um vaso bem bonito, eu gostei. Mas também não sei se é mais caro ou mais barato do que no Brasil. As folhas... As folhas são de boa qualidade. E eu tô gostando bastante dessa compra. Outra coisa que eu comprei, que vocês já devem ter notado em alguns vídeos que eu gravei aqui, são essas plantas também, artificiais. E eu comprei cada raminho, tá? Elas não vêm juntas. E cada raminho desses custou... 4 dólares. Essas pequenininhas aqui. E essa grandinha aqui custou, deixa eu ver... Na verdade, todas elas custaram 4 dólares, pelo que tá escrito aqui. Então eu achei bem bonito. O vasinho eu já tinha. E agora eu quero botar umas pedrinhas aqui dentro, sabe? Pra fechar o quadrinho, o potinho. E eu gostei bastante, eu comprei na Kmart também. A Kmart tem bastante coisas de decoração pra você comprar pra sua casa. Que não é muito caro. E dá pra enfeitar bem direitinho, assim, a casa de vocês. Esse pineapple aqui, essa abacaxi aqui, eu comprei na Farmers, faz um tempinho já. Então a Farmers é uma loja de departamento também, que vendem muito cosméticos, coisas pra casa, roupas, bolsas, coisas pra crianças. Então lá às vezes tem uma promoção, eles colocam assim, uma mesa, alguma coisa assim. Onde eles colocam todos os produtinhos que estão em promoção. Aí eu comprei esse pineapple lá e custou 8 dólares. Daí eu comprei porque eu achei que tava barato. E ele é bem bonito, né? E a Farmers é uma loja bem legal pra quem tá vindo pra cá, pra dar uma olhada. Porque vende tudo, assim, coisa pra casa, coisa de beleza, roupas, brinquedo pra criança. Então vale a pena, assim, dar uma passadinha lá. Esses dois aqui, que esse aqui é um batom, e esse aqui é uma base. Os dois eu comprei na Farmers também. E os dois são da Austrália, é a marca chamada Australis. E a base eu quis comprar porque é uma base bem light, assim, é uma base que pesa muito no rosto. E é por isso que eu gostei dela. E ela também tem vitamina E, aloe vera. E ela é anti-idade, né? Então é uma base bem boa. E eu paguei 27 dólares com 99 centavos. E eu não sei se tá barato, se tá caro. Mas 27 dólares no rosto não é pra uma base que não testa em animais, nada. Eu acho que tá bom. E na minha pele tá dando bem. Eu gostei bastante dela. Porque eu não gosto muito de usar maquiagem. E também não gosto de coisa que pesa, assim, no rosto, sabe? Então pra mim tá dando tranquilo. Esse batom que eu comprei, porque tá chegando o inverno. Também é da mesma marca. E essa aqui é a linha deles, vegana, que não tem nada de produtos de animais nos batons. E eu quis comprar essa cor. Tem um cheiro muito bom. Eu quis comprar essa cor mais vermelhinha. Porque tá chegando o inverno e eu acho que é bonito. Né? Essa cor meio vinho, assim. Pra as roupas de inverno. Pra passar aqui na minha mão. E deixar ver se a câmera foca, ó. É uma cor bem legal. E eu acho que vai combinar com o meu tom de pele. Né? Eu testei, gostei. Mas eu tenho um pouco de medo, assim, de usar umas cores muito fortes. Porque eu não tô acostumada. Mas eu acho bonito esse tipo de cor. Pra quem não gosta de passar muita maquiagem. Passar um batom, assim, mais chamativo. No inverno. E o batom foi... 15 dólares, mais ou menos. Que eu paguei lá na Farmers. Esse blusão aqui, esse blusãozinho. Vocês vão me ver usando ele no vídeo que eu gravei com a Cintia. Eu comprei ele agora há pouco, também. Na JJ's. Tá? Que é uma marca bem popular aqui na Nova Zelândia. E eu comprei ele... Porque eu gostei da cor. E eu não tenho nenhum blusão, assim, nenhuma coisa dessa cor. E eu comprei ele com o ar. Então, o ar comprou um moletom. Que você já vira ele usando aí. Do Rick and Morty. Né? Que é um desenho. Na Netflix. E aí, tava assim a promoção. Dois por sessenta. Tá? Isso eu comprei só um. Seria quase 50 dólares. Então, dois por sessenta. Daí, a gente comprou os dois moletons juntos. Esse aqui pra mim. E o do Rick and Morty pra ele. Pra quem não sabe, a JJ's é uma loja que vende bastante coisa, assim. De camiseta com estampas de super-heróis. Moletom com coisas de super-heróis. Ou, sei lá, coisas da Disney. Ou do Rick and Morty, que nem o ar comprou. Camisetas, moletons. Então, tem tudo isso. Também tem roupas normais, como essa que eu comprei. Mas, tem muita coisa, assim, que é bem legal. Eu comprei minha camiseta da Liga da Justiça lá. Então, pra quem gosta desse tipo de estampas, essas coisas. Vale a pena ir lá nessa loja. Eles têm muitas promoções. Geralmente, dois moletons por um. Duas camisetas por uma. Então, vale a pena mesmo ir lá. Dar uma conferida. Se você tiver por aqui, tá? Eu comprei quatro calças também. Esse final de semana. Na Glesson. Que é uma loja que eu vou de vez em quando. Mas, eu fui lá essa semana. Comprei uma outra calça jeans lá também. Porque eles estavam com preço muito bom. Então, essa calça aqui eu achei linda. Ela é uma calça bem justinha. Chadrezinha, assim, pra usar no inverno com bota, com blusão. E ela me custou 39,99. Que é 40 dólares, mais ou menos. Então, eu achei um preço bom. Ela veste bem. E ela é bem confortável. Essa não é pinica na pele, nada. Então, eu gostei bastante. E eu aproveitei e comprei mais essa aqui daí. Que é o mesmo valor. É 39,99. Só que essa aqui é tamanho... Não sei por que ela é de tamanho 6, mas é tamanho 8, não. Tamanho 8. Bonita, né? Eu achei que essa calça ia ficar bem bonita pra usar com essa camisa aqui, ó. No inverno. Aí, eu comprei... Porque eu realmente tava muito mal de calça. Eu só tinha duas calças jeans. E era isso, sabe? Eu fazia muito tempo que eu não comprava nada de roupa. Então, como eu vou pro Brasil agora... Comprei algumas coisas que eu quero usar lá no nosso passeio, né? Comprei uma calça jeans também. E eu não ia comprar na Glassons. Eu ia comprar na Forever New. Forever New é uma loja que eu gosto demais aqui da Nova Zelândia. Ela é uma loja da Austrália. Mas eu gosto bastante da roupa deles. É umas roupas boas. E não são... São preço médio. Não são barato. Assim, meu Deus, que barato. Mas é um valor ok pra pagar pela qualidade das peças. Só que eles não tinham nenhuma calça jeans do meu tamanho no dia que eu fui lá. E também não tava com uma promoção muito boa. Tava meio carinho, assim. Aí eu comprei na Glassons mesmo essa calça preta jeans. Uma preta normal. Justinha. E comprei... Essa calça branca jeans também. Que eu tava precisando de uma calça branca jeans. Só que eu comprei duas porque tá na promoção duas por trinta. Desculpa. Duas por sessenta. Trinta dólares por cada calça jeans. Então é um valor bem barato, assim. Trinta dólares por uma calça jeans. Aí eu comprei uma preta. Que a minha outra preta tá desbotada já. Que eu comprei. Acho que foi até no Brasil. Tá bem desbotadinha. Eu vou pintar ela. Mas ela é rasgada. Então eu queria uma calça preta que não fosse rasgada. Pra usar com outras roupas também. E uma calça jeans branca. Pra usar com umas coisas mais clarinhas. Que nem um rosa claro. Uma outra coisa. Assim. E essa cadeira não está aqui à toa. Porque eu achei ela muito confortável. Eu não esperava que ela fosse tão confortável. Eu uso ela no escritório. Ela fica na minha escrivaninha, né. E eu paguei cinquenta e cinco dólares pra essa cadeira na Kmart. O Ari comprou uma senza. Mas a dele não é aberta aqui. A dele é toda fechadinha. E é um pouquinho mais baixa. Mas a minha tem um suporte muito bom na coluna. Ela tem um veludo, assim. Parece. Então é bem confortável. Eu achei bem barata a cadeira. Porque é uma cadeira mais diferente, assim. É uma cadeira muito simples. E o preço estava muito bom mesmo. Outra coisa que eu comprei. Mas aí foi na The Warehouse. Que é uma outra loja grande. Departamento aqui. A Kmart também é. E a Farmas também é, tá. Oi. Essas botas pro Ari. Que tem o solado, assim. Bem de borracha mesmo. E ela é super, ultra, mega quente. Olha só por dentro. Ela é bem fofinha. Bem fofinha. E ele pagou dez dólares pelas botas. E eu não me lembro muito bem o preço. Eu não consigo achar em lugar nenhum. Nem no site deles. Mas foi entre dez e quinze dólares. Não foi mais que isso. Então vale muito a pena também. Dá uma olhada nas coisas na The Warehouse. Principalmente pantufas. Coisas pra dormir. Sabe? Um pijaminha. Uma coisa assim. Vale muito a pena olhar lá. E eu também comprei um computador. Um iMac. Tamanho 21.5, eu acho. E ele é... Tem retina 4K. Não é retina 5K. Pra mim custou dois mil e cem dólares. Com o aplicativo, não aplicativo. Espera. Com o software. Software da... Do Microsoft Office. Sabe que vem o Microsoft Word. Microsoft Excel. Coisas assim. Pra gente poder trabalhar no computador. Então vem com isso. Junto, tá? Eu comprei dois juntos. Deu dois mil e cem com noventa. Deu dois mil e duzentos dólares. Isso junto. Tava na promoção. Na JB Hi-Fi. Ele estava com 10% de desconto. Nos computadores da Apple. Aí eu comprei. Eu já tinha um. Então eu comprei mais um. Pro Ari. E é esse computador que vocês estão vendo agora. Não sei se é muito barato. Ou se é muito caro. Mas é o que tinha, né? Pra gente comprar aqui. Era o mais barato que a gente achou. Aqui na Nova Zelândia. Novo. E é mais ou menos isso. Que eu comprei no último mês. Ou nos últimos meses. Se eu esperasse mais um pouco. Pra comprar uma outra coisa. Eu ia esquecer mais ainda dos valores. Dos produtos. São coisas que eu tava precisando. As cores de decoração. É mais porque a casa tava meio vazia. Mas é pouquinhas coisas que eu tenho por aqui. Então, Bodyfly. Deixa aqui nos comentários. O que vocês acharam dos valores. Se também as roupas que eu comprei. Se é mais ou menos o que vocês veem aí. Pelo Brasil. Ou não. O que vocês acharam que foi um preço bem bacana de comprar aqui. Eu comprei mais ou menos o que eu tava precisando. Se vocês quiserem que eu fale mais preço de coisas. Quando eu for comprar mais alguma coisa nova. Se eu comprar. Eu posso gravar um vídeo. Mostrando outras coisinhas novas. Que a gente comprou. Pra vocês terem uma ideia de preço por aí. Tá bom? Deixe seu like no vídeo. Se inscreva no canal. Pra fazer parte da nossa família de Butterflies. Eu posto vídeos bem diferentes aqui. Não só sobre a Nova Zelândia. Então vale a pena ser inscrito. E eu vejo vocês num próximo vídeo. Um super beijo. E até mais. Bye! Tchau!